Aos 24 anos, estreia-se na revista a convite do empresário Vasco Morgado. A peça chamava-se Canta Lisboa e contava com Laura Alves no elenco. Em 1957, assuma pela primeira vez o papel de protagonista em Música Mulheres e... Em 1959, depois de uma passagem pelo Brasil, regressa ao Parque Maier na revista Vinho Novo. Atinge o auge em Bato o Pé com a Rábola História da Minha Ida à Guerra de 1908. Centra nos últimos anos a carreira na televisão e no cinema. Música Música Música